Olá! Vamos bordar? Sejam todos bem-vindos ao canal Tatinha Bordados Variados. Neste vídeo eu vou mostrar como que faço este bordado que é feito com bainha aberta, usando o ponto ajur em zigue-zague e também o bordado livre, usando os pontos ostra e o nó francês. Este mesmo vídeo tem a versão para destros e para canhotos. E para mudar é só clicar no card acima. A lista de materiais você acompanha agora e mais detalhes vou deixar na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as novidades. Também deixe o seu like, pois o seu joinha é muito importante aqui no canal. Para fazer o bordado eu escolhi estas duas cores de linha, mas também pode ser feito com linha de meada. No vídeo anterior eu mostrei este bordado, feito com a bainha entrelaçada simples e o ponto margarida. E para este vídeo eu vou usar estes dois moldes, este oval que mede 11 centímetros por 5 centímetros. E também este losango que tem 6 centímetros na parte aqui de fora e 6,5 aqui na parte de dentro. Vou começar dobrando o tecido ao meio e marco aqui com a caneta mágica a metade do meu tecido. Posiciono aqui o losango. E fiz aqui uma marcação para começar a puxar um fio. E como no primeiro vídeo eu risquei primeiro, depois eu tirei o fio. Desta vez eu vou puxar um fio primeiro para depois marcar aqui com o molde. Então, aqui eu levanto um fiozinho do tecido. E já posso cortar para puxar até chegar próximo da bainha. Aqui próximo eu já vou cortar o fio. Tiro. E vou levantar este fio até chegar aqui na bainha do tecido. Chegando aqui, eu não corto este fio. Depois eu vou tirar todos os fios e vou embutir aqui por dentro. Faço a mesma coisa do outro lado. Posso tirar e levanto aqui também. Até aqui. E por que que eu resolvi fazer assim desta vez? Para quem é iniciante e tem dificuldade de centralizar, para que não faça o risco torto, pode ser que por pouca diferença é riscado errado e aí acontece da bainha ficar torta. Fazendo assim, agora eu tenho aqui o meio do tecido, aqui o meio e eu vou alinhar aqui também no meu losango. Então, a partir daqui, eu já posso fazer o risco. Faço aqui. Lembrando que esta caneta, ela apaga com o calor do ferro. Venho com este outro molde e eu aproveito moldes de etiquetas. Então, eu sempre vou reservando para fazer algum bordado. Aqui, faço também esta marcação. Do outro lado. E aqui até onde dê. Que vai ficar assim. Lembrando que o molde você pode fazer de acordo com o seu gosto. Pode usar o molde que preferir. Agora, eu vou cortar aqui os fios próximos da bainha. Como aqui eu já tenho um, eu vou desfiar um total de 11 fios desta vez. Aqui também a quantidade é de acordo com o gosto de cada um. Vou cortar aqui mais cinco fios para cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E cinco fios para baixo. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco fios. Três. Venho para o lado avesso e levanto todos eles. Vem para o lado avesso e levanto todos eles. Agora, eu vou esconder aqui por dentro da bainha, separo aqui a metade. Aqui, eu passo a agulha por dentro e puxo aqui. E faço a mesma coisa com a outra metade. E o acabamento vai ficar assim. Aqui, o lado direito. Agora, a mesma coisa eu vou fazer deste lado. Vou cortar os fios e embutir aqui na bainha. Agora, eu vou cortar os fios e embutir aqui. E aí, eu vou cortar os fios e embutir aqui na bainha. E aí, eu vou cortar os fios e embutir aqui na bainha. Se sobrar algum fiozinho, é só cortar aqui o excesso. Que vai ficar assim. E agora, eu vou puxar todos os outros fios que foram cortados. Então, aqui... Eu tiro todos os fios. E aí, eu vou cortar aqui na bainha. E aqui o último fio que vai ficar assim. Pra fazer o ponto ajúr, eu vou usar um fio da linha de meada. Então, aqui eu tiro um fio. Junto aqui as duas pontas pra passar na agulha. E na outra ponta, forma aqui uma argolinha. E agora aqui, vou virar o trabalho pelo lado avesso. Vou dar um nozinho aqui, passando por dois fios do tecido. E passo a agulha aqui por dentro da argolinha. Aqui eu já fiz um nó. E agora, eu vou trabalhar com o ponto ajúr, passando por quatro tramas do tecido. Então, eu passo a agulha por quatro tramas. Puxo. E agora, com a agulha virada pra baixo, passo por duas tramas aqui. Aqui, quatro tramas. E com a agulha pra baixo, por duas tramas. Essa é a primeira parte, e vai seguir esta sequência até terminar. Passando sempre por quatro tramas, e depois pra baixo, duas tramas do tecido. Sempre ajuda aqui, com o dedão, puxando pro lado, e em seguida, agulha pra baixo. E agora, eu vou continuar assim até terminar toda a carreira. Este é o lado avesso, e este é o lado direito. Eu vou adiantar e volto pra dar sequência. Voltei aqui, só pra falar que o bastidor é opcional. Eu confesso que eu tento fazer sem o bastidor, mas já tenho o costume e dou preferência. Então, fica bem mais confortável, na minha opinião. Então, o uso do bastidor é opcional. Cheguei aqui no final, e como aqui eu separo quatro fios pra lá, e aqui eu tenho cinco fios. Então, eu faço com cinco fios mesmo assim. Se não der o número certo, é só distribuir e fazer de acordo com a necessidade. Agora, faço aqui os últimos quatro fios do tecido. E vou arrematar o fio. Então, eu venho aqui, bem na beiradinha, posso dar um nozinho aqui, e escondo aqui a linha passando por dentro da bainha. Peguei mais um fio da meada dobrado ao meio, vou colocar aqui o meu bastidor. E vou recomeçar também. Vou dar um nozinho aqui, passando por duas tramas aqui do tecido, aqui no cantinho. Passo aqui a agulha por dentro da argolinha. E vou iniciar dividindo essas quatro tramas. Então, aqui no início, eu vou fazer com duas tramas do tecido. E aqui embaixo, com a agulha virada pra baixo, também duas tramas do tecido. E a partir daqui, eu vou dividir as tramas. Aqui, como eu fiz com cinco tramas, eu posso pegar três e as outras duas. Prendo aqui, por duas tramas. E agora, vou sempre dividindo aqui. Pego duas tramas deste bloquinho, com duas tramas desse outro. Faço aqui o pontinho. Aqui nesta parte, passo por duas tramas do tecido. E vou dividindo. E vou dividindo, duas tramas aqui e duas aqui. Também fazendo com quatro tramas. Sendo duas de cada bloquinho. Duas tramas deste bloquinho, com duas tramas deste bloquinho. E assim, vai formando o zigue-zague. Que vai ficando assim. Quatro tramas. E agora, vai continuar com esta sequência, até terminar toda esta parte. Juntando duas tramas de cada bloquinho e fazendo o zigue-zague. E lembrando que também estou trabalhando pelo lado avesso. Este é o lado avesso. E este é o lado direito. Vou adiantar fazendo toda a carreira e volto pra dar sequência. Cheguei aqui no finalzinho. Vou trabalhar os últimos pontos. Aqui, dois de cada bloquinho. Aqui, dois e dois. E o último pontinho, também vou fazer somente com duas tramas. Faço aqui. Prendo. E agora, já posso finalizar e esconder aqui dentro da bainha. Faço um pontinho aqui. E escondo a linha. Passando com a agulha por dentro da bainha. E o bordado do lado direito vai ficar assim. Pra fazer o próximo ponto, cortei um fio da linha. Passo aqui a linha dobrada. E na outra ponta, tenho aqui a argolinha. Eu vou prender aqui, passando por uns dois fios aqui do tecido. Passo a agulha aqui na argolinha. Entro aqui com a agulha pro lado avesso. Saio um pouquinho pra frente. Dou uma laçada deste jeito. E puxo aqui a linha. Passo com a agulha aqui, por cima do tecido, só passando por baixo da linha. Puxo. Jogo a linha aqui pra frente, já pra fazer uma laçada. Entro aqui pro lado avesso. E saio aqui na frente, pro lado direito. E agora, ajusto o ponto. Que vai ficar assim. Então, eu vou deixar aqui este espaço. Entro com a agulha pro lado avesso. Saio um pouquinho aqui na frente, pro lado direito. Laço. Puxo. Dou uma ajeitadinha. Não precisa puxar tanto. Passo a agulha aqui, por baixo deste pontinho. Jogo a linha pra frente. Aqui, entro no lado avesso. E saio com a agulha logo aqui na frente. E puxo o meu pontinho. E agora, é só repetir esta sequência. Se a linha for enrolando, é só desenrolar. E aqui, vou fazer mais uma vez. Faço aqui um pontinho pequeno. Já saindo mais pra frente. Laço a agulha e puxo. Passo aqui, por baixo desta linha. Jogo pra frente. Entro pro lado avesso. Volto aqui na frente, pro lado direito. Ajusto aqui o ponto. E agora, é só repetir esta sequência. Até chegar aqui nesta parte. Tchau. 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 E aí O lado direito vai ficando assim E este o lado avesso Agora vou adiantar até chegar nesta parte e volto pra dar sequência Cheguei aqui Vou fazer aqui o pontinho Ajusto Passo por baixo Da linha aqui do pontinho Jogo a linha pra frente pra fazer a laçada Entro aqui pro lado avesso Saio aqui na frente pro lado direito Ajusto E aqui eu vou finalizar com um pontinho E já vou dar sequência passando pro outro lado Que vai ficar assim O lado direito E o lado avesso E agora é só continuar Faço aqui um pontinho pequeno Saio um pouco mais pra frente Laço a agulha Ajusto o ponto Passo no pontinho Por baixo da linha Aqui Entro pro lado avesso Volto pro lado direito Linha por baixo da agulha E ajusto o ponto Vou terminar essa linha Pra fazer um arremate Aqui eu vou acompanhando por cima do risco Então, aqui a linha já está pequena Aqui eu vou finalizar o pontinho Passando pro lado avesso E aqui eu vou esconder Passando por baixo das tramas Por baixo das linhas Porque não vai aparecer do lado direito Então, aqui eu escondo Acompanhando aqui o bordado E já posso cortar Que vai ficar assim E pra recomeçar o bordado Pode ser do mesmo jeito Que comecei aqui pelo lado direito Ou também, se preferir Pode ser pelo lado avesso Marcando aqui o pontinho Trabalho aqui Pegando Os pontinhos Passo a agulha Pela laçada E venho aqui Volto aqui Pro lado direito E agora é só continuar Passo a agulha Dou a laçada Ajusto Passo aqui por baixo Do meu primeiro pontinho E ajusto o ponto Se preferir fazer sem o bastidor Passo a agulha Algo Do meu primeiro pontinho E aí E vai ficando assim. Agora eu vou adiantar fazendo toda esta parte e também a parte de baixo. Cheguei até aqui na parte de cima, eu vou finalizar, aqui eu finalizo passando pro lado avesso. E volto bem próximo aqui pro lado direito. E agora vou trabalhar nesta direção. E aqui eu faço um pontinho bem pequeno. Passo aqui neste fiozinho. Dou a laçada. Que vai ficar assim. Agora vou adiantar e volto quando tiver terminado a parte de cima e a parte de baixo também. Adiantei o bordado fazendo aqui toda a parte de cima e também a parte de baixo. E também já adiantei este detalhe que fiz com o nó francês. E vou mostrar agora. Coloquei aqui o meu trabalho no bastidor e um fio de linha dobrado ao meio. Passo na agulha. E tenho uma argolinha na outra ponta. E eu vou fazer um nó em cada intervalo entre um ponto e outro. E pra começar, eu vou marcar aqui este primeiro intervalo dos pontos. E aqui pelo lado avesso, eu passo por algumas tramas do tecido. Passo a agulha por dentro da argolinha. E volto aqui pro lado direito. Aqui, seguro a linha numa mão e a agulha na outra. Dou duas laçadinhas, duas enroladas na agulha. E passo aqui, a agulha pro lado avesso, segurando aqui a linha do lado direito. Então, eu puxo aqui. E tá feito o primeiro nó francês. Venho aqui pro próximo espaço. A agulha numa mão, dou duas enroladas na agulha, passo aqui próximo de onde sair, e puxo com cuidado a agulha pro lado avesso. Venho pro próximo. Duas voltas na agulha, passo pro lado avesso. E vai repetir esta sequência até chegar aqui nesta parte, que é onde faço três pontinhos um ao lado do outro. Então, aqui eu vou continuar fazendo um nozinho em cada espaço entre os pontos, ou de acordo com o seu gosto também. Que vai ficando assim. Eu vou adiantar, e quando chegar nesta parte, volto pra mostrar. Adiantei toda esta parte. Então, aqui eu vou fazer dois pontinhos, sendo um bem ao lado do outro. Passo aqui pro lado avesso. E bem ao lado, eu vou fazer mais um pontinho. Segura aqui meu fio. E puxo. E puxo pro lado avesso. E o terceiro ponto, vou fazer aqui no meio, entre os dois primeiros pontos. Venho aqui pro lado direito. Dou duas enroladas na agulha. E passo pro lado avesso. Que vai ficar assim. Agora, vou continuar aqui, fazendo apenas um pontinho entre os pontos. E volto em seguida pra mostrar o nó pra emendar o fio. Cheguei aqui, já adiantei fazendo dois pontinhos. Aqui a linha já está pequena. Eu vou até tirar do bastidor pra ficar mais fácil de visualizar. Já peguei uma linha aqui, dobrei ao meio. E vou usar esta ponta também pra ficar mais fácil de entender o nó. Então, aqui, na linha que já está pequena. Coloco a linha aqui por trás. Dou uma laçada aqui, nesta argolinha. E esta linha, eu passo aqui por dentro. Seguro as duas pontas. E vou puxar o nó pra ficar bem próximo aqui do tecido. E vou fazer o nó pra ficar bem próximo aqui do tecido. Então, eu puxo pra apertar bem o nó. E aqui, eu já posso cortar. E se preferir, também pode passar termolina leitosa. Pra garantir que não vai escapar. Eu passo aqui pra linha não correr, geralmente nem precisa. Se não tiver, não tem problema. E se quiser, também, colocar nos arremates, também pode. Aqui está o nozinho da carreira aqui de baixo. Ficou assim. E aqui, a parte que acabei de mostrar. Agora, é só voltar aqui pro lado direito, no meio, entre os dois pontinhos. Ele vai ficar bem discreto. E agora, é só continuar o bordado. E agora, é só continuar o bordado. E agora, eu vou terminar fazendo toda esta parte. E volto pra mostrar. E o bordado pronto, ficou assim. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.